Enquanto isso nós vamos nos preparar para homenagear Nossa Senhora. E interna escuridão, é espalhão da fé, signão que é a vida de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver com descolídos. Hora-nos voltados para o céu e com eles construir a nova vida. Amém. 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 E a glória prometida aos Vossos filhos e filhas, por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Excelça rainha do mundo, Maria, a Virgem perpétua, intercedei pela paz e saúde, gerastes o Cristo Senhor, o Cristo, o Deus salvador. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. Amém. Filha escolhida de Deus Pai. Amém. 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 Mãe de Cristo Rei. Amém. Glória do Espírito Santo. Amém. Amém. Virgem filha de ciaão. Amém. Amém. Virgem pobre e humilde. Amém. Amém. Virgem mansa e obediente. Amém. Escrava do Senhor. Amém. Mãe do Senhor. Amém. Companheira do Redentor, cheia de graça, fonte de beleza, conjunto de virtudes, alegria de Israel, esplendor da igreja, advogada da graça, Rainha da paz, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha de todos os santos e santas, Rainha de monte e seão, Rainha do céu, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, ó Deus misericordioso, ouvi as súplicas dos vossos servos e servas, Concedei a todos nós, reconhecermos por este rito, a Virgem Maria, vossa serva, como Mãe e Rainha nossa, para que servindo a vós e aos irmãos e irmãs na terra, mereçamos ser recebidos do eterno Reino dos céus, Por Cristo, nosso Senhor, amém. Nós vamos agora fazer a nossa consagração com Nossa Senhora. Eu convido o casal que celebra os 50 anos de matrimônio para que possam subir aqui. Convido também os ruins e acólitos para que possam subir, todos aqui também, aqui em cima, as crianças, adolescentes que estão na igreja, para que possam também subir aqui no presbitério. E também quero chamar duas pessoas apresentando a comunidade. Primeiro, quero chamar aqui a Marilu, que sempre é responsável pelo amor de Nossa Senhora, que ela possa vir aqui pertinho da imagem. E também o membro da Pastoral da Acolhida, que sempre nos ajuda na festa, pode vir a Elza. E também eu convido aí as famílias que celebram o sétimo dia, a Sonseroso Nidia de Araí, e também a família de Diogo, amém. Nós vamos então renovar a nossa consagração, a Virgem Maria, pedindo a ela que olhe por nós, nos abençoe e nos protege. Amém. 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 Minha Senhora e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso bem, 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 bendita o fruto do vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso bem. Mais palmas a Nossa Senhora! Viva Nossa Cabeleira! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Salve Rainha! Mãe de Vazenidade! Viva Nossa Senhora! 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 Ó premente, ó rigorosa, ó dor de ser, que me chamar ali Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que seja nos gritos da promessa de Cristo Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que seja nos gritos da promessa de Cristo Estendendo as nossas mãos a imagem, rezemos todos juntos a oração à Nossa Senhora. Santíssima Virgem, eu creio e confesso a Vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por Vossa Conceição Imaculada e Gloriosa Prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai do Vosso Amado Filho a caridade, a obediência, a santa pureza, de coração e corpo, de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte e a graça que peço com toda confiança. Peço a graça a Deus pelas mãos maternas de Maria. Peço a graça a Deus pelas mãos maternas de Maria. Em nosso nome, eu quero pedir ao casal que celebre os 50 anos e coloque nos pés de Nossa Senhora este camalete de flores que eles trouxeram para ofertar à Virgem Maria, para que vocês possam colocar o nome de todos nós que estamos e principalmente agradecendo estes 50 anos de vida matrimonial. Mais uma vez, as Vossas Palmas, as Vossas Senhores. Eu peço então para as coroinhas e aportes, fiquem aqui um pouquinho onde vocês estão, porque você não é uma força.